Porra, mas não tem como o cara... Eu queria muito bater nele ali e não conseguir. Tu falou assim, não, eu vou sacanear esse japonês, mas porra, o cara mandou bem. É porque o MBL, acontece, o MBL de hoje não é mais o MBL de antes, como o Brigadeiro de hoje não é mais o Brigadeiro de antes. Eu era muito mais beligerante e eu era muito daquela de achar que... Naquele momento eu achava que a polarização era muito importante. Eu achava que a única forma de tirar o PT do poder era realmente uma polarização em massa e você mostrar que o que você defendia era completamente antagônico ao que o PT defendia. Era uma forma de educar o povo mais ou menos, de começar a entender o que era uma coisa e o que era outra. Então eu não aceitava que ninguém pensasse diferente de mim, eu já tinha como inimigo. E ao mesmo tempo o MBL era um movimento muito imaturo, muito de menininho e que tentava se apropriar de algumas pautas que eu achava que não eram deles. E ao longo do tempo, tanto eu quanto eles amadurecemos, tanto eu quanto eles quebramos a cara com algumas coisas. E eu acho que a aproximação foi natural no sentido de que eu percebi uma certa genuinidade no que eles faziam. Se mantiveram firmes, eles apanharam de tudo que é lado. Se mantiveram defendendo o que eles defendem, não quer dizer que seja o que eu defendo. Mas eu respeito alguém que não se vende, alguém que não se verga, alguém que não se dobra de acordo com a situação. Então eu passei a respeitar eles inicialmente e eu tive algumas demonstrações por parte, sobretudo do Arthur e do Kim, que foram muito bacanas. O Arthur, uma vez eu mandei uma mensagem desaforada pra caralho pra ele e o cara foi extremamente cordial, extremamente respeitoso. Falei, cara, porra, tá com uma ideia errada minha, quando você vier a São Paulo vamos conversar, foi muito bacana, me quebrou assim. E o Kim, eu não tinha grandes aproximações com ele e no projeto do Mude a Curva, começo do ano passado, ou desse ano, começo desse ano, eu acho, é janeiro, eu conversando com o pessoal lá, eles falaram, cara, a gente precisa de alguém pra fazer um projeto de prevenção da escoliose em jovens e adolescentes, que é uma coisa muito séria, papapá. Falei, cara, vou tentar o Kim, um deputado federal, que dá pra fazer um projeto de lei nesse sentido. Cara, falei com o Kim, me mandei mensagem pequenininha e falei, qual é, japonês? Eu sei que a gente não é muito amigo, mas, tipo, precisa de alguém pra abraçar essa causa aí. Não vai te dar muito voto, mas é uma parada maneira. Foi mesmo na hora. Ele é inteligente pra caralho, aquele cara. É um moleque do bem. É um moleque do bem, bem intencionado, sujeito homem e um moleque honesto. Pra mim basta. Pra mim basta. E tu achou que, quando o Arthur foi lá na... com o Renan, lá pra Ucrânia, teve algum ponto de marketing naquilo que a gente... Lógico que teve. Lógico que teve, porra. Óbvio que teve. O Arthur é um criador de conteúdo que gera conteúdo e canaliza isso pros seus objetivos políticos, porra. E ele não esconde isso. O Arthur, ele é político. É lógico que tudo que ele fizer vai ser tentando colher dividendos políticos disso, das suas ações. E quando ele foi, ele avisou num grupo que tinha... A gente criou um grupo uma vez, eu, ele e Nando. Que era pra falar das lives que a gente fazia em conjunto. E ele mandou, cara, eu tô indo pra Ucrânia. Eu falei, cara, tu é mongoloide. Eu acho que eu não deve ir. E o Nando falou a mesma coisa. Pô, acho que tu é um idiota completo. Não vai. Por quê? Pô, eu achava que era loucura, porra. Mas em que sentido tu achava loucura? Pô, meio de uma guerra. Caralho. Mas ele veio com o argumento, não, cara, mas é um momento histórico na nossa vida e, pô, vai ser uma puta de uma história pra contar que eu tive lá. Eu vou lembrar disso. Vai, tá. Ok. Aquele papo de, não, vou lá pra ajudar os refugiados, eu nunca comprei isso. Porque, assim, tá, tu quer ajudar os outros? Vai no Nordeste ali, tem uma porra de criança precisando de ajuda. Vai na favela da Rocinha, tem uma porra de criança precisando de ajuda. Tu não precisa ir pra Ucrânia pra ajudar os outros. Agora, quando ele falou que ele queria participar de um processo histórico que estava acontecendo no mundo, aí ele me quebrou com o argumento. Legal, entendi. Entendi. O cara é bom de argumento também, né? Entendi. Não, não faz sentido. Não faz sentido. É diferente. Eu tenho filho. Eu não iria, porque eu tenho filho. Caralho, isso ia acontecer uma merda comigo. Mas eu pensei, eu falei, porra, quando eu era solteiro, idade do Arthur, um pouco, 33, 33 e poucos anos, eu acho que eu iria também. Eu pensei, eu acho que... Ah, eu tava namorando, né? Mas também, né? Eu falei, eu acho que eu iria também. Aí eu falei, não, tá, vai. É, só se pôde. Olha, aquele, porra, aquele áudio que ele mandou, porra, quantas vezes ninguém não mandou áudio, parece? Porra, eu já mandei coisa muito pior. É, é isso que eu achei. É, muito pior. Todo mundo ficou assim, ai, meu Deus. Ai, isso é... Pelo amor de Deus, né, gente? Homem que ficou... Homem que meteu o pau nele por causa do áudio é hipócrita, porque todo homem manda. Ou deveria mandar. Homem que não manda aquele tipo de áudio ali é porque não tem testosterona. Homem que tem testosterona já mandou aqueles áudios ridículos ali um milhão de vezes. E as mulheres que ficaram putas é porque não sabem o que o marido fala nos grupos. É verdade. Homem é isso, homem é idiota, cara. A gente é idiota, a gente faz... A gente fala coisa que a gente não faz, a gente é imbecil. É, é zoeira. É de zoeira, porra. Homem é assim, bicho. Pô, todo mundo tem um grupo de futebol, cara. Todo mundo tem um grupo que fala... Agora... Tem o negócio da guerra, né? Que ele é um idiota completo por acreditar que ele, com um alvo desse tamanho nas costas, vindo de uma puta de uma campanha pra prefeito, que ele incomodou, sabendo que todo mundo queria fuder ele. Candidato ao governo do estado mais importante do Brasil. O cara me mandar um áudio desse num grupo de WhatsApp, o cara tem que ser um... Tem que comer merda. É um imbecil completo. Ponto. Agora, o teor do áudio, pô, se o neguinho pegar, hackear meu WhatsApp, vai ver coisa bem pior. Porra. Mas é isso que muita gente falou dessa questão do MBL não fazer aliança, por justamente tentar... Porque é muito corrupto lá. Só que quando acontece um negócio desse, quando você não... O Nando falou um negócio, que não tem nada a ver com política, mas ele foi hackeado agora, né? Um pouco tempo. Ele falou, meu irmão, se pegarem meu celular, pegarem tudo, não vão achar nada. Porque eu não mando mensagem pra ninguém. Mas o Nando é diferente, cara. O Nando, ele é um cara que ele vive pra esposa. Ele é um cara muito religioso. O Nando, ele é diferente, ele não é de falar pro Tarinha, ele não fala pro Tarinha mesmo, não. O Nando, não. E eu não. Eu, meu irmão, eu sou... Ah, mas é a zoeira, né? Eu sou pipa voada pra cá. O Papi, tu sabe. Quantos áudios meus já não vazaram aqui em Balneário aqui? Foi capa de diarinho e o caralho, porra. Claro que áudio é foto. Clique camuriu, não? Porra, tem uma vez que eu enfiei uma, eu cravei a cueca na bunda, tirei foto da bunda, aí, botei nos grupos. Pô, meu irmão, eu faço o terror. Mas foda-se, essa mulher, eu tô cagando. Agora, o Arthur não pode ter essa atitude, porque ele... Ele escolheu um cargo público. Ele escolheu ser político. Eu não sou político, foda-se. Ninguém fala, ah, tá. Pô, viu, eu recebi um áudio teu aqui, tô falando um monte de atrocidade, tu é um babaca. Tá, foda-se aqui pra tua... Porra, vou mandar uma foto do meu saco pra tu mostrar pra tua mãe. Pronto, foda-se. Caguei. Entendeu? É, então, a tua crítica com o Mamãe Falei foi porque ele... Foi o cabacinho, foi o cabaço. Cabaço. Cabaço de fazer aquilo ali. Cabaço. Agora, se eu estivesse criticando o teor do áudio, porra, eu ia estar sendo hipócrita pra caralho. Uma parada que eu achei escroto, escroto foi a parte que ele fala na relação fácil, porque são pobres. Isso aí é escroto. Isso aí é escroto. Isso aí eu não falaria. É. Agora, aquele negócio não... Mas eu entendi o que ele quis dizer, que ele fez o comparativo quando tá na noitada, mulherada... Ele foi burro, ele se expressou mal. Tipo monarque. Duma de monarque. Mas aquilo ali eu não falaria, porque eu tenho essa parada de não menosprezar as pessoas pelo poder aquisitivo. Agora, aquele negócio, não sei lá, cagar eu limpo com a língua. Isso aí eu falo amarradaço. Porra, falo coisa dez vezes pior. Isso aí não tem problema nenhum. Eu não achei legal ele falar um negócio de, ah, não é fácil porque é pobre. Agora, achei super interessante. O cara tá viril daquele jeito no meio de uma guerra, com um monte de bomba, o caralho. Pô, o moleque tá, meu irmão, tá blindado mesmo. Pô, depois teve muito meme maneiro, né? Mas deu a pena. Pra ele foi uma merda, mas pra todo mundo foi maneiro. Pô, maneiro pra caralho. Até hoje eu só mando mensagem pra ele, qual é a taradinha da Ucrânia? Só fala taradinha, chama ele taradinha da Ucrânia. Não, e ele saiu bem no final das contas. Assim, cara, deu a merda toda, né? O Arthur é um cara bacana. Ele é maneiro. Eu não conheço ele, pô. Ele é um cara bacana. Ele parece ser maneiro mesmo. O cara é um cara bacana, um cara bem intencionado. Pô, ele podia ser carioca, né, cara? Pô, ele nasceu no lugar errado, né? Ele tem a malícia do carioca, não tem? Ele não tem aquele sotaque. Ele foi cabaço pra caceta ali, meu irmão. Deu mole. Mas falou o tipo de merda que eu falo também. Todo mundo fala. Não, que bom que tu falou isso, que é verdade, cara. Pô, a galera foi muito hipócrita com ele. Pra caralho, pra caralho. Mas fazer o quê? O povo é assim, né? A vida é assim, meu irmão. Aí ficam os caras lá falando. Porra, esse mamãe falei. O cara, se olhar o celular dele, é o que tu falou. Não, tá de sacanagem. Aí o cara entra lá e, pô, a primeira coisa é ex-vídeos, viu? Não sei o quê, porra. É lógico, porra. As novinhas, não sei o quê. É igual as meninas, as mulheres. Nossa, que absurdo o que o Arthur falou. Misógino, não sei o quê. Aí a menina acaba de falar isso, entra no carro, bota o negócio, senta, senta, quica, quica. É. Bate na minha cara, chupa a minha raba, não sei o quê. Ah, meu irmão, porra. Na moral. Porra. Cara, e uma parada interessante que eu acho que tu não falou em nenhum lugar isso. Que tá crescendo muito essa parada de redpill. Agora tem um monte de canal dessa porra. Pra mim é uma parada, assim, que, tipo assim, no máximo com 20 anos tu pode acreditar naquilo, né? Ai, toda mulher é... Eu até agora não entendi que porra é isso. É, tipo assim, uns caras que... Ai, como é que eu vou falar? Isso que eu tô contigo aqui, né? Que posso... Os holofotes estão virados agora, isso aí pode viralizar. Mas, assim, o que eu entendi, tá? São uns caras que acham que toda mulher é interesseira. Mulher é interesseira. E aí tem uns caras que são feios pra caramba e gordos e não sei o quê. E eles querem que a mulher linda fique com eles. Porque, pô, mas aí... É, pra mulher é muito mais fácil que pro homem. Sim, é a vida. Deixa eu te explicar. A vida é assim. É. É, ai, o homem pra pegar a mulher é muito mais difícil. Sim, é assim. Sim. Tá. Então, eles... É meio que... Eles abrem uma caixa de Pandora, assim. Deixa eu te mostrar o mundo. E começa a falar isso que eu tô falando pra você. Que é uma parada óbvia. E, sei lá, os caras falam... Não, não, não. Aí começa um monte de termo que eu não entendo. Imagina. Um monte... Cara, uma... É bizarro, cara. Cara, o... Mas tu nunca viu nada? Nenhum corte? Eu vi algumas coisas, assim, que neguinho me fala. O mamãe falei foi no Redcast. Ah, é? Que é justamente um dos dois caras que falam sobre isso. Neguinho tenta me explicar... Às vezes que tentaram me explicar, mas me mostraram algumas coisas. Me pareceu um grupo... Eu não sei. Depois, neguinho aí que tá assistindo, depois me corrija. Me pareceu que esse negócio de Redpill é o grupo dos nerds que nunca pegavam ninguém que se rebelaram contra as mulheres. Me parece isso. Eu não sei se é verdade. Porque, assim, eu nunca tive revolta contra a mulher pelo fato de algumas mulheres serem interesseiras. Meu irmão, pra mim o que é combinado não sai caro. Querida, tu é interesseira? Tu quer o quê? Tu quer tomar um vinho legal comigo e ir pro rock and roll? Vambora. Cara, tu me usa, eu te uso. Foda-se. É tranquilão, porra. O que é combinado não sai caro. Agora, porra, esse negócio de pregar. Eu acho que isso acaba sendo uma reação normal ao crescimento de um movimento feminista. Porque tu tem a teoria do pêndulo, né? O pêndulo, se tu puxa ele muito pra um lado, quando tu solta, ele vai muito pro outro lado. Então, é natural que a gente vem de alguns anos com uma crescente de um movimento feminista, que as mulheres acabam meio que demonizando o homem macho tóxico, não sei o quê, é natural que surja um movimento do outro lado também pra demonizar as mulheres e o cara. Agora, eu sou da opinião que o cara que fica puto, que se revolta contra a mulher, pra mim é viado incubado. Porque eu gosto de mulher pra caralho. Eu adoro todas elas, interesseira ou não, interesseira. Eu adoro todas elas. Agora tu só ama tua mulher, né? É. Faz aquele momento. Amar minha mulher, porra. Minha mulher sabe disso, porra. Já conhece, né? Mas, porra, se eu não fosse casado e elas usassem aquele Vitória Secret morango com chantilly ou caralho, eu amo todas elas, interesseira ou não interesseira. Pau pra dentro. Foda-se. Agora, porra, é de redpill, redpill. Por que ela vai tomar no cu, porra? Vai, porra. Pra mim é isso, um monte de nerd punheteiro que não conseguia pegar ninguém, ficou puto, se reuniu pra falar mal de mulher. Eu acho que é isso. Agora, eu não sei. Eu posso estar errado. Agora, eu não acredito muito em homem que reclama de mulher, não, cumpade. Homem que reclama de mulher vai dar o rabo, porra, então, porra, vai. É, porque assim, interesseira, porra, é... E o homem não é interesseiro, não, cumpade? É, é isso que eu acho. Porra, tu vai pra noitada pra quê? Pra ficar de joelho e pedir a mulher em casamento? É que nem o homem, né? O homem chega na... Por exemplo, a gente vai pra noitada, que nem o exemplo que tu deu. Solteiro ali. O cara vai pra emburacar, meu irmão. É, meu irmão. O cara quer transar. O cara quer transar. Aí tu fala assim... Eu não sei quem falou isso. Tu chega pra mulher e fala assim... Você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Só que ela não é a mulher mais linda que ele viu nem naquele... Naquela hora. É que naquela hora vale tudo, meu irmão. É que assim, existe um ritual. Você não pode chegar pra... A gente não é igual o cachorro, que um cheiro... O maluco chega, cheira o rabo da mulher, já bota o batom pra fora e em buraco. Seria até, de repente, até melhor se fosse assim. É, mas a vida não é assim, né? Eu cheiro tua bunda, tu cheira a minha. Gostou, gostou. Bota o batom pra fora e já arrebenta. Mas não é assim. Então tem o ritual. O ritual é o quê? É o cara galantear, falar mentira. A mulher fingir que acredita. A mulher fingir que é difícil. O cara fingir que acredita. E no final todo mundo acaba bem transa e é uma delícia. Pronto, acabou. Irmão, não tem negócio de interesseiro. O que o cara quer, se a mulher quer também, se os dois se interessaram pela mesma coisa, vai rolar. Se não quer, não rola. Agora fica, porra, não, isso aqui... Ah, para, porra. Ninguém tá problematizando muitas coisas, cara, hoje em dia. Era tão bom antigamente que não tinha essa porra de problematizar. Ninguém queria saber se tu era esquerda, se tu era direita, se tu era red plus, se tu era feminino. Caralho, não tinha muito isso, né? Eu chegava lá, trocava uma ideia. Tu achava a menina maneirinha, a menina te achava legal, tu dava uns beijinhos nela, porra. Rolava, vamos no cinema, vamos rolar, mão no peitinho, mão na boidinha. Mas isso foi mais por causa da internet, né? É, porra, é, porque agora tá cheio de garanhão de aplicativo. Ah, e também o cara bota tudo, né? Instagram e não sei o quê. Antigamente tinha uma coisa ou outra, né? Meu irmão, a gente tá vivendo no metaverso, é que a gente não se ligou ainda. É verdade. Eu vi outro dia o doutor Fábio Gabas falando isso, que é um cara fenomenal. E é verdade, ninguém tá preocupado com metaverso. A gente já vive no metaverso já, porra. A gente tem a nossa vida aqui e tem a vida no Instagram. No Instagram, as mulheres botam uma porra, não é nem filtro, é uma estação de tratamento que as mulheres têm. Que tu olha a mulher no Instagram, é uma. Quando tu olha ela ao vivo, fica, caralho. Aí tu olha ali de novo, que porra é isso, maluco? É outra pessoa. Aí o maluco no Instagram, o maluco é feliz, rico, caralho. Aí tu olha o cara aqui, o cara é fodido. Todo mundo tem um avatar. O Instagram da galera é meio que um avatar. Então já tá rolando metaverso há muito tempo. E neguinho meio que... Isso aí meio que deixou todo mundo meio piroca da cabeça, cara. Tem os caras que são galanzão de Instagram, tipo, super like, não sei o que. Fotinho, emoji, sorrindo, coraçãozinho, palminha batendo. Aí tu bota ele com a mesma mulher, sentada aqui, frente a frente. O cara congela, o cara não sabe o que falar. Não sabe trocar ideia, né? Tá todo mundo ficando meio piroca da cabeça, rapaz. Deixa todo mundo meio que enlouquecendo. Mas quando que deu um estalo na tua... Tu sempre foi conservador, assim? Quando que deu um estalo de tu... Pô, quero ter uma família mesmo, quero ter filho e tal. Porque tem essa parada até da Redpill. Eu sempre fui conservador porra nenhuma. Eu sempre fui putanheiro pra porra. Então, por isso que eu tô te perguntando. Quando que tu... Porra. Quando minha mulher engravidou, irmão. Foi meio que pra casa, assim, ela engravidou. Ela engravidou e aí eu tive um choque de realidade. Falei, calma aí, agora eu tenho que ter alguma coisa pra ensinar. Agora eu vou ser exemplo pra alguém. Então eu tenho que rever minhas atitudes, entendeu? Só que eu nunca escondi que eu sempre fui um lixo de pessoa até minha mulher engravidar. Eu sempre fui um lixo, maluco. Porra, eu era um lixo mesmo. Eu era o cara mais carnal do mundo. Eu era o cara mais sem escrúpulos. Se tivesse que mentir, mentir. Se tivesse que roubar, roubava. Se tivesse que fazer... Traficava, droga. Eu fazia o caralho, pô. Pica. Não dava nem aí pra ninguém. Queria que se fudesse o mundo inteiro. O mundo podia acabar. Se fosse me adiantar, tava bom que acabasse o mundo. De explodir essa porra aí.